Essa coisa voou sobre minha casa duas vezes, e fez um círculo gigante. Não poderia estar a mais de 200 metros do chão, e parecia que estava no meu quintal. Meus avós moram a pouco mais de um quilômetro de distância, e também viram e gravaram o vídeo. Estava se movendo muito devagar. Meu tio, que mora a cerca de duas milhas de distância, também ouviu, mas não saiu para verificar. Eu sou um não-crente em alienígenas, a menos que não haja absolutamente nenhuma prova afirmando o contrário, então eu não apenas acredito em tudo, mas desta vez estou genuinamente perplexo, e cheguei ao único lugar que eu poderia ter respostas. Eu vi por volta das 10h45 e não saiu até aproximadamente 11h20. Então, se alguém explicar, sou tudo ouvidos. Esse é apenas o vídeo já que não consegui postar a foto junto pois sou burra. Ouça, eu gostaria de dizer que não. Algumas pessoas estão dizendo que isso é falso e eu não posso culpá-los até agora eu tenho sido um cético. Eu sempre procurei uma explicação para as coisas que vi online, mas eu estou completamente perplexo esta noite e realmente acredito que isso foi um avistamento. Meus avós também viram e gravaram o vídeo enquanto eu tirava uma foto, não sei o que fazer, então vim aqui para talvez ver se vocês podem ter uma explicação. Tchau. 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 Tchau.